Música Jesus nos deixou uma missão. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas ainda assim, existe um povo carente de Deus, um povo que clama ao Deus desconhecido, o qual nós, igreja, somos os responsáveis a apresentá-lo. Há mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, e 40% ainda não ouviram falar de Jesus. O que você está fazendo para mudar essa realidade? Qual tem sido sua resposta à grande comissão? Você está cumprindo o Ide de Cristo? Talvez esteja distraído com os retiros e eventos, ou talvez muito ocupado com a sua teologia, ou até se sinta incapacitado para tal missão. O Seminário Evangelico Betânia pode ser o início de sua caminhada ministerial e te ajudar nesse grande desafio. Desde 1970, o Seminário Betânia é um colégio interdenominacional e interno que treina líderes de caráter para a evangelização do mundo, através da pregação, mas principalmente através do seu testemunho e uma vida de obediência à palavra. Acreditamos que o conhecimento bíblico é fundamental na vida de qualquer cristão. Por isso, nossos alunos são instruídos na palavra de Deus, com matérias escolares específicas para seu crescimento espiritual e ministerial. Porém, o conhecimento precisa ser colocado em prática. Por isso, concedemos durante o treinamento muitas oportunidades para o aluno exercitar aquilo que tem aprendido em sala de aula, através de pregações, trabalhos com igrejas, viagens evangelísticas e até mesmo através de trabalhos práticos em alguns setores da escola, onde o aluno aprende a assumir responsabilidades, trabalhar individualmente e em equipe. Assim, seu caráter vai sendo trabalhado para cada dia se assemelhar mais e mais a Cristo. O convívio com seus colegas de quarto, professores, liderança, igreja formam um ambiente propício para o desenvolvimento do caráter cristão. Não queremos apenas conhecedores, mas sim praticantes da palavra de Deus. E se você entende que Deus o tem incomodado para ser mais um e compreende a necessidade de um preparo antes de entrar no ministério, queremos te convidar a iniciar a sua caminhada conosco. Juntos, trabalharemos para que o reino de Deus cresça e vidas sejam salvas. Há muito trabalho, mas poucos são os trabalhadores. Clamemos ao Senhor para que mande trabalhadores para a sua obra. E você pode ser um deles. Clamemos ao Senhor para que mande trabalhadores para a sua obra. Clamemos ao Senhor para que mande trabalhadores para a sua obra.